Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa, colegas vereadores, internautas que nos acompanham, gostaria de cumprimentar o público presente em nome de Jefferson Alexandre Toledo, neto do seu Ursines, saudoso mocinho. Muito bem colocadas algumas palavras aqui, relativo à abolição da escravatura. Data essa, que não vejo mais como uma obrigação, por parte da coroa, em ratificar, sendo que nós somos o último país a libertar os escravos. Dando esse que a gente ainda acaba sofrendo por entender que a escravidão é recente, é muito recente. Para a história, cem anos, cem anos de diferença não é nada, não é nada. Se nós formos fazer uma analogia aqui, se o Ursines era para ter mais de cem anos, provavelmente o pai dele foi escravo, e, consequentemente, isso nos afeta, se você for pensar em uma analogia. São quase três gerações que sofreram danos, têm dificuldade de inserção no mercado de trabalho, um preconceito tremendo ainda relativo às religiões de matrizes africanas, entre outras coisas relativas à nossa cultura. Então, eu vejo uma dificuldade enorme, você vê que hoje, depois de tanto tempo, hoje nós temos uma Câmara com quatro negros, só para você ter uma ideia. Hoje nós temos uma Câmara com quatro negros. E nunca foi assim. Nem sempre foi assim. Mas eu acho de extrema relevância esse prêmio, principalmente no nome do seu Ursines, que hoje não está mais conosco. Tive o privilégio também de conhecê-lo e aprender muito com ele. Eu chamava ele de ciclopédia quando encontrava, porque sempre ele tinha alguma história para contar. Fico muito feliz do lembrete pelo troféu. Acho de extrema necessidade. O que me trouxe aqui também, hoje, é esse projeto de lei, o qual fala e reza sobre a remuneração do servidor público. Eu confesso para vocês que estamos aqui no problema fim. Tive o privilégio de participar das assembleias, ouvir os reclames dos servidores, apoiar vários servidores. E veja a dificuldade. Talvez eu seja repetitivo, mas eu acho importante, até para quem está presente, e às vezes não pode ter visto, algumas sessões das quais nós fizemos. Mas você vê que o problema, ele começou ainda em 2014. Eu gosto de ratificar isso, que é importante. Quando você está na máquina pública, e você tem uma certa abundância de dinheiro, é fácil administrar. Eu quero ver administrar sem dinheiro. Em 2014, na oportunidade que tive que ir para substituir o professor Bolinha, foi enviado para essa Casa de Leis um projeto de lei para aumentar o salário do secretariado. Então, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, para vocês entenderem a analogia. E aproveito em seja, até pedi para a Casa, para entender qual é o impacto financeiro desse aumento ao longo desses anos. Gostaria que a Casa, se tivesse esse detalhe, que eu queria ter esses dados em mãos. Então, de dois mil e pouco, passou-se o salário para quase sete mil reais. Com qual justificativa, e essa justificativa de bastidores? Porque, para você trazer um secretário competente, você precisa dar uma remuneração melhor. Para você trazer alguém gabaritado para a secretaria, você precisa de algo melhor. Pois bem, hoje eu não vejo isso nos secretários, em parte deles, na grande parte deles, não vejo essa pessoa gabaritada. Entendo que o serviço público, por parte dessas pessoas, até mesmo que ficam de bastidor em determinados momentos, não estão acontentos e ganham praticamente sete mil reais. Veio para essa Casa de Leis também, inúmeros projetos de gratificação. Inúmeros projetos de gratificação. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Que nesse montante, hoje, você não consegue, na máquina pública, dar uma remuneração injusta para o servidor. Vou dar exemplo de outra prioridade do prefeito municipal. Estádio de futebol. Foi prometido, eu estava presente nessa sessão, eu estava presente nessa sessão, que esse estádio de futebol iria ser formador de atletas. Ia ser formador de atletas. Foram gastos milhões de estádios de futebol, privilegiando apenas um clube de futebol, e não formando atleta nenhum, porque aí teria justificativa. Aí teria justificativa. Formou atleta, temos um capivariano, que fez sucesso, várias pessoas sendo formadas dentro daquela arena, e hoje só temos a arquibancada, e ela beneficia apenas um clube de futebol. Hoje nós temos diversas viaturas alugadas. Hoje nós temos inúmeros comissionados, e quero ratificar que antes que o senhor prefeito me jogue contra os comissionados. Eu entendo que há necessidade em alguns setores, sim, de comissionados, porém exige-se uma reestruturação. É necessário enxugar. Então, se nós formos somar todo esse dinheiro hoje, pode ser que você não poderia dar o valor de GPM, que é o 7%. Pode ser que você não pudesse dar. Mas vamos somar no montante o quanto você poderia ratear isso para o servidor hoje efetivo, que prestou o seu concurso. Que prestou o seu concurso. Então, nós estamos aqui no problema fim. Infelizmente, votarei a favor, porque se esse projeto não for votado hoje, e ele poderia só voltar no ano que vem, poderia voltar só no ano que vem, e aí o servidor não teria nem esses 2%. Não teria nem esses 2%. Então, vejam só. Mais uma vez, o prefeito joga para o Poder Legislativo um problema que era dele. Confesso para vocês que não entendi qual é o valor da Assembleia. Não entendi qual é o valor da Assembleia. Porque se estancou a negociação, foi publicado o edital, segundo foi dito na própria Assembleia, no qual era para decidir sim ou não, se acatar ou não. E acabou a negociação. Talvez possam me mostrar, posteriormente, que três negociações, que isso é o necessário. Existe alguma regra, alguma legalidade dentro disso. Mas eu não entendo o porquê cessar a negociação. E hoje está aqui o problema. O problema está aqui. O prefeito vende que vai remunerar em 8% e não é real isso. Faz propaganda disso. Eu não sei quem ele está tentando ludibriar, falando que está dando 8%. 7% é o que o prefeito de Rafar fez. Inteiro dentro do pagamento e dentro da database. E dentro da database. É difícil, eu reitero aqui novamente. Confesso para vocês que é uma decepção enorme da minha parte. E reitero novamente. Olha, pior prefeito que teve Capivari. Não tenho pudor nenhum em dizer. Na minha concepção, pior prefeito. E é isso que eu ouço na rua. Eu ouço coisas que, por exemplo, 90% do funcionário, do funcionalismo, quer a remuneração. Eu queria entender quem é o recenseador dele. Eu queria entender quem perguntou para o prefeito que 90% quer. Porque se o prefeito perguntou para o funcionário, se o seu patrão pergunta para você se ele quer 2% ou nada, é evidente que o servidor vai falar que quer receber 2%. É que ele falou 8% e eu estou sendo real. É evidente. Se o seu recenseador é alguém que está do seu lado, é evidente que a pessoa não vai responder o que ele quer ouvir. Mesmo porque tem medo de sofrer perseguição. Ou tem medo de ir para Santa Rita, que o castiguinho é esse. Ir para Santa Rita. Confesso para vocês, decepção enorme. Eu gostaria mesmo, na verdade, de dizer que tem um enorme repúdio com a situação transmitida, entregue para nós através desse projeto de lei. Vejo que... Diretor, eu tenho um minuto para terminar. Certo, senhor presidente. Já vou encerrar. O que é engraçado, foi usado o índice do GPM, só para encerrar, o ano passado, que era o índice da deflação, era uma deflação, 0%, para não dar remuneração nenhuma ao funcionalismo. Isso foi bem claro, dito para todos os servidores. Foi muito claro. Foi usado esse índice. E eu não entendo por que agora ele não usou esse índice. Também não entendo que quem tem que reclamar que seria a instituição sindicato, também não usou esse argumento. Ou usou e não continuou usando esse argumento. Porque, se em um ano você usou o IGPM para não dar a remuneração, para não dar o aumento, por que não foi usado esse ano, sendo que o IGPM é 7%. No mais é isso, senhor presidente. Boa noite.